Olá pessoal, vocês sabiam que os cabos náuticos são fabricados especificamente para essa finalidade? Eles são feitos de poliamida ou de poliéster, e eles tem uma trama bem complexa que precisa de uma máquina muito especializada para produzir, para que garantam que eles tenham uma ótima resistência à tração, aos raios UV, e ao mesmo tempo sejam malháveis, flexíveis e fáceis de manusear, ou seja, que eles tenham uma boa pegada. As bitolas dos cabos para os veleiros variam de 3 a 16 milímetros. Quando eles estão assim mais gastos, como esse aqui, como essa escota aqui, já mais velhinhos, ressecados, que vão perdendo a flexibilidade, é porque está na hora de trocar. Se você não sabe a bitola certa de cada cabo, você pode consultar o manual do seu barco ou o projetista, ou também falar com o profissional de mastriação. Não negligencie os cabos no veleiro, porque eles são um fator de segurança, e você sabe que segurança vem sempre em primeiro lugar. Forte abraço e bons ventos!